Olá, bem-vindo a mais um Bloco de Português para o terceiro e quarto dos anos. Eu sou a professora Isa e tenho vindo a acompanhar-te aqui na nossa disciplina de português. Vou fazer-te aquela pergunta que sabes que gosto de fazer sempre no início, porque como já te disse algumas vezes, tu és o mais importante e o motivo pelo qual nós fazemos estes blocos. Acredita uma equipa inteira que os faz a pensar em ti e no teu bem-estar. E agora diz-me, como estás? Bem? Sim? Já percebi que alguns de vocês estão de pijaminha aí desse lado em casa. Espero que tudo vá correr pelo melhor. Acreditem nisso, eu acredito. E já sabem, hoje vamos aprender, mas vamos aprender sempre com um sorriso. Pode ser? Sim? Então vamos. Ora, o que vamos fazer hoje? Hoje vamos trabalhar o conto tradicional. Vamos o quê? Vamos também rever as regras de translineação. Se nos seguiste no Bloco anterior, fizeste, reviste algumas, fizeste alguns exercícios de aplicação. E depois vamos trabalhar o conto tradicional. Certeza que alguns de vocês já ouviram diversos contos tradicionais? Sim? Então, qual é o conto tradicional que eu te vou trazer hoje? Eu acho que tu vais gostar. Mas agora, para os jovens adultos e os adultos jovens que nos seguem aqui no nosso Bloco, vamos relembrar o nosso material. E agora, jovens adultos, adultos jovens e os nossos alunos, vamos então recordar. Então, qual é o material que nós precisamos? Ah, já estou a ver. Ora, o lápis, muito bem. A borracha, o lápis. O lápis, eu já tinha dito, não tinha. Basta só um, não precisa um de dois. A folha, o caderno e a régua. Já sabem, a régua é nossa amiga. Relembramos e confirmamos o material, o espaço de trabalho organizado, excelente, e agora vamos começar. E vamos começar por quê? Vamos começar por ver as nossas aprendizagens essenciais, em que vamos trabalhar a oralidade, a leitura e a iniciação à educação literária. Por isso é que vamos falar nos contos tradicionais. Atento. Gosto disto. Vamos começar então por rever. E vamos rever o quê? O que é que eu tinha dito? Iamos rever as nossas regras, as nossas regras de translineação. Vamos começar com uma pequenina animação a relembrar estas regras de translineação e vocês leram ali a ortografia e disseram ai, a ortografia, eu não sei porquê que os meninos fazem sempre uma cara tão triste sempre que vemos que vamos trabalhar a ortografia. Eu vou-vos contar um segredo. Sabem qual é? As letras não mordem. A sério, mordem. E se nós soubermos usar bem todas as regras, vamos escrever ainda melhor. E então garanto-vos, vocês vão, para além de ter a certeza de que elas não mordem, vou fazer tudo com tanta segurança que cada vez que virem a palavra ortografia, até vão sorrir. A sério, acreditem em mim. Então vamos começar e vamos começar. Por vezes não conseguimos escrever uma palavra inteira na mesma linha por falta de espaço. Nestes casos, temos de dividir a palavra e passar uma parte dela para a linha seguinte. Presta atenção às regras de separação de palavras que mudam de linha. Não se separam as vogais ou ditongos que aparecem depois de que e g. Não se separam duas consoantes que iniciam uma palavra. Separam-se consoantes ou grupos de consoantes que pertencem a sílabas diferentes. Nas palavras com hífen, repete-se o hífen no início da linha seguinte. Separam-se vogais ou grupos de vogais que pertencem a sílabas diferentes. Não se deve escrever uma sílaba com uma só vogal no início ou no fim da linha. Agora, para além de recordar, vamos realizar aqui alguns exercícios onde vamos aplicar estas regras que estivemos aqui a relembrar. Temos um texto. Um texto pequenino, é um cherto pequenino, da Luísa Ducla Soares, que foi retirado do livro O Urso e a Formiga, da Civilização Editora. Eu vou lê-lo. Se estás atento, já reparaste que algumas palavras estão ali, que é feita a sua translineação, e estão até num tom ligeiramente diferente. Correto? Então vamos ler. Mal rompia amanhã, o urso formigueiro saía da cama. De olhitos, piscos, pousados no chão, espreita que espreita em busca dos negros carreirinhos ou, ao menos, de uma formiga descuidada que andasse por aí sozinha a descobrir o mundo. Riam-se os coelhos anafados, satisfeitos da vida, pois sabiam que o urso formigueiro não lhes faria mal. Sem medo, pousavam-lhe nas costas pombos e pardais e as abelhas, descansadas, construíam em frente da sua toca, pois estavam seguras que ele não iria sorrateiro, como o urso pardo, sugar-lhes o mel. Bem interessante. E agora vamos aplicar. A divisão das palavras assinalada a azul foi feita no final de uma sílaba. Sabem que me estou a referir ao texto que acabámos de ouvir e ler. E então, é verdadeira esta afirmação ou falsa? Atenção, estamos só a falar naquelas que foram assinaladas a azul. E é verdadeira. Mais uma? Sim, não precisas colocar o dedo no ar para participar aí de casa. Se tu fores falando, eu vou-te ouvindo. Ou pelo menos estou a tentar. As palavras sublinhadas no texto estão divididas porque não cabiam na linha. E esta afirmação é verdadeira ou falsa? Pois, toda a gente está a responder. E está a responder muito bem. É verdadeira. Esse é o motivo pelo qual nós temos que realizar o quê? A translineação. Mais uma? Pode ser? Esta mais prática. E então, temos aqui um conjunto de palavras e vamos separar com uma barrinha o local onde as palavras podem ser divididas para mudar de linha. E eu deixei já aqui um exemplo. A palavra rapidamente. E agora vamos fazer o mesmo para as outras palavras que temos aqui. Vamos começar com a primeira? E então, a primeira era registar. E como é que nós iríamos fazer? iríamos re-gis-tar. Era esta a tua opção? Se era, muitos parabéns. Agora a palavra quadro. Como seria que iríamos fazer? Qua-trú. Esta era assim fácil. Então, vamos aqui a mais uma. Teclado. Suscita-te dúvidas? E eu também me pareceu que não. Então, vamos ver se a vossa opção em casa estava correta. Te-cla-do. Da mesma forma que faríamos o quê? A sua divisão silábica. E agora a palavra cadeira? Como é que seria que ficava a palavra cadeira? Ca-de-ra. Não podemos. Não podemos. O quê? Dividir os ditongos. Alguém aí está atento e sabe muito bem estas regras. Palavra senhor. Se-nhor. Exclusão. Eis-clu-zão. Transbordar. Trans-bur-dar. Se reparaste, algumas destas palavras conseguimos fazer a sua separação da mesma forma que faríamos se fosse silabicamente, correto? Noutras, já não poderia ser dessa forma. Agora vamos recordar o convite. Seguiste-nos no bloco anterior? Muito bem. No bloco anterior, vimos inclusivamente o gato Ulisses que enviou um convite por e-mail para a sua amiga. Não foi? Aquilo devia ser uma festa bem animada. Então, o convite seria um texto curto escrito para convidar alguém a estar presente num evento. Nós vimos convites de festas de aniversário, mas podia ser para uma festa de carnaval, para uma inauguração, etc. Agora, o convite deve ser escrito numa linguagem clara e objetiva e deve conter os seguintes elementos. Primeiro, o destinatário, quem é que nós estamos a convidar? O motivo do convite, se é uma festa, se é uma inauguração, se é uma ida ao cinema. O local e data e hora do evento, a identificação de quem organiza ou promove o evento ou a sua assinatura. Agora, nós estivemos a ver que quando, no caso do exemplo das festas de aniversário, tínhamos o quê? A pessoa que estava a convidar, acho que, se não me engano, eram o Ricardo e o João, nos dois exemplos que vos tinha trazido, eles despedem-se assinando o seu nome. Correto? Então, já recordámos regras de translineação e já recordámos o convite. E o que será que te proponho? Temos aqui o exemplo do convite. Novamente, temos o quê? Convidamos todos os pais e amigos a participarem na Feira da Nova, que se realiza no próximo dia 26 de maio, entre as 11 horas e as 24 horas, na EB1 Nova da Póvoa de Varzim, a Associação de Pais e Amigos da Escola Nova. Este convite não é um convite para uma festa de aniversário, é um convite o quê? Da Associação de Pais desta escola para todos os pais. Mas estão ou não estão todos aqueles elementos que eu disse que eram importantes e que deviam estar num convite? Sim, estão. Temos quem promove, o local, a data, certo? A duração e quem é o promotor. No caso, a Associação de Pais. E agora vamos passar aos contos tradicionais. Vocês tinham pensado em opções? Sim, tinham. Será que é um conto que vocês já conheciam? Eu acho que vais gostar e acho que provavelmente já o reconheces. E o conto que eu vos vou contar é o conto de Caldo de Pedra. Esta imagem é retirada de um livro que é uma adaptação deste conto. Deixo-vos a sugestão. Agora, eu vou vos contar o conto na versão de Teófilo Braga. E é um conto tradicional do povo português. Eu sei que alguns já disseram o Caldo de Pedra. Mas, professor, há uma zona do nosso país que até tem uma sopa que se chama a Sopa da Pedra. Será que este conto terá alguma coisa a ver? Vou já deixar-te um desafio. Procura informações acerca disso. E depois, diz-nos o que descobriste. Agora, vamos passar ao nosso conto. E peço-te que ouças com muita atenção. O Caldo de Pedra Havia um frado que andava ao peditório. Chegou à porta de um levrador, mas não lhe quiseram aí dar nada. O frado estava a cair com fome e disse Vou ver se faço um caldinho de pedra. E pegou numa pedra do chão, sacudiu-lhe a terra e pôs-se a olhar para ela para ver se era boa para fazer um caldo. A gente da casa pôs-se a rir do frado e daquela lembrança. E diz o frado Então, nunca comeram caldo de pedra? Só lhes digo que é uma coisa muito boa. Responderam-lhe Ah, sempre queremos ver isso. Foi o que o frado quis ouvir. Depois de ter lavado a pedra, disse Se me apostassem aí um bocarinho... Deram-lhe uma panela de barro. Ele encheu-a de água e deitou-lhe a pedra dentro. Agora, se me deixassem estar a padelinha aí ao pé das brasas... Deixaram. Assim que a panela começou a chear, disse ele Com um bocadinho de unto é que o caldo ficava deprimor. Foram-lhe buscar um pedaço de unto. Diz o frado, provando o caldo... Ah, está o bocadinho insolso. Ah, bem precisa de uma pedrinha de sal. Também lhe deram sal. Temperou, provou e disse... Ah, agora é que com os olhinhos de couve Ficava que os anjos o comeriam. A dona da casa foi à horta e trouxe-lhe duas couves de enras. Quando os olhos já estavam o ferventando, disse o frado... Ai, um nequinho de chouriço... É que lhe dava uma graça... Trouxeram-lhe um pedaço de chouriço. Ele botou-o à panela e, enquanto se cozia, tirou do alforo os pão e arranjou-se para comer com vagar. O caldo cheirava que era um regalo. Comeu e lambeu o beiço. Depois de despejada à panela, ficou a pedra no fundo. A gente da casa, que estava com os olhos nele, perguntou-lhe... Oh, Sr. Frade, é tão a pedra? Respondeu o frade... A pedra, lávo-a e levo-a comigo para a outra vez. E assim, comeu onde não lhe queriam dar nada. E vitória, vitória, acabou-se o nosso conto. E então, gostaste? Vou só pousar aqui. Gostaste do nosso conto tradicional? Já conhecias? Sim? Não te esqueças do desafio que te deixei. E depois, já sabes, dá-nos as tuas notícias. Então, ouvimos o nosso conto tradicional. Os contos tradicionais têm... Os contos tradicionais têm o quê? O tempo e o espaço da ação são normalmente indefinidos. Ou seja, nós não sabemos exatamente em que mês, ou em que estação do ano, ou em que altura do dia, se passa a história. E normalmente, as suas personagens são humanas. Mas, por vezes, surgem nestes contos personagens animais ou personagens do mundo maravilhoso. Quem é que viu o nosso bloco em que entravam os dragões? Já imaginaram um conto tradicional com um dragão? Eu acho que ia ser uma coisa maravilhosa. Vamos ver, então, aqui os exemplos práticos. No nosso conto Calde de Pedra, temos, então, o tempo indefinido. Havia a personagem humana, que era um frade, que chegou à porta de um lavrador. Que é um espaço que é indefinido. Este lavrador podia estar em qualquer parte de Portugal ou do mundo. Nós não sabemos exatamente onde era. Não temos nenhuma indicação. A linguagem utilizada apresenta palavras e expressões populares. Recordam-se do Pocarinho, por exemplo. Para que estas narrativas não sejam esquecidas, são passadas a escrito por alguns autores que as recolhem. Por exemplo, Teófilo Braga. E eu faço ali a indicação, e até comecei por vos dizer, que o texto, o conto que estava, era realmente de Teófilo Braga, que está neste livro, que são os contos tradicionais do povo português, e que é da Dom Quixote. Mas, tal como vos fiz referência, depois há muitas adaptações, porque é um conto tradicional e que normalmente vai passando oralmente. Ou seja, vai sendo contado de avós para netos e de gerações em gerações. Por isso, às vezes, há algumas pequeninas diferenças entre eles. Vamos então ver-me aqui mais um exemplo. Pocarinho, que era o quê? A expressão popular. O conto tradicional, ou conto popular, é uma narrativa oral criada pelo povo, e eu já vos tinha falado nisto, e que passa de geração em geração, e que pode conter uma moralidade. O que é isto da moralidade? E assim comeu, onde não lhe queriam dar nada. O que é que aconteceu? O frado pediu, porque tinha o quê? Fome. E as pessoas da casa não lhe queriam dar nada. O que é que ele utilizou? Utilizou o seu engenho e conseguiu o quê? Que lhe dessem tudo. Acabou por fazer uma coisa ao seu gosto, que era o caldo da pedra, levou-se ao melhor, as pessoas ficaram a olhar e nem sequer puderam provar um bocadinho. Agora vamos responder. Qual das seguintes opções não é uma característica, atenção, não é uma característica do conto tradicional? E temos quatro opções, que vou passar a ler-vos. Qual é que será? Qual é que será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, pretende explicar um facto histórico. Ora, nós sabemos que ele não pretendia, o quê? Os contos tradicionais não pretendem explicar um facto histórico. Conto tradicional. E agora, para sim ou não? Vamos combinar, para vocês poderem participar aí em casa. Se for sim, coloca o dedo no ar. Se for não, fazem assim. Pode ser? Vamos experimentar. Então, se for sim, vocês faziam assim. E se for não, vocês faziam assim. Muito bem. E aproveitam isto, estão-se a exercitar um pouquinho. Acho que o professor Filipe vai ficar feliz comigo. Conto tradicional. Pertence à tradição oral. Sim ou não? Sim. Correto. Tem um autor conhecido. Sim ou não? Não. Nós não sabemos, pois não, porque ele vai passando oralmente de geração em geração. Apresenta peripécias. Sim ou não? Sim, ele apresenta peripécias. Peripécias são o quê? São acontecimentos que às vezes até podem ser engraçados. É uma história contada ao longo de várias gerações. Sim ou não? Sim. Ainda agora falámos nisso, não foi? Parabéns. Já percebi que gostaste, estás atento e participativo. Muitos parabéns. Mas vamos continuar. Vamos rever um pouquinho, um pouquinho da nossa, do nosso conto. É uma animação que eu retirei do ZigZag, do site EnsinaRTP. Está bem? Porque se depois quiseres ir, podes tentar ir ver. Então vamos ver, só para relembrar, para depois conseguirmos responder a mais algumas questões sobre o nosso conto. Recordámos? Se calhar gostaram mais desta versão do que aquela que a professora leu. Eu prometo que vou treinar mais um pouquinho. Agora vamos responder a questões de interpretação sobre o nosso caldo de pedra. E então, quais eram as personagens do nosso caldo de pedra? Eram o frade e quem? A gente da casa, que nós não sabemos exatamente quem são. Vamos agora responder se são verdadeiras ou falsas as nossas afirmações. Um frade finório andava a fazer um peditório. Verdadeiro ou falso? Eu estou a sorrir porque eu vi muitas respostas corretas aí de casa. Verdadeiro. O lavrador deu-lhe uma grande esmola. Verdadeiro ou falso? É falso. Eles não queriam dar nada. O frade tinha muita fome e decidiu fazer uma sopa de legumes. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. A sopa era de legumes, também tinha lá a pedra. Os ingredientes que utilizou para fazer a sopa foram uma pedra, cenouras, batatas, unto, sal e presunto. Só uma coisa, para quem não sabe, unto é uma forma de dizer, uma expressão que se utiliza para a palavra banha. Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? É falsa. Ele utiliza cenouras e batatas. No conto que ouvimos utiliza. Não, ele utiliza o quê? Os olhinhos de couve. Ou seja, ele utiliza couve. Não ou não ouvimos falar em cenouras nem em batatas. O frade levou a pedra consigo para fazer outra sopa. Verdadeira ou falso? É verdadeira. Eu já respondi primeiro e tudo, não é? Porque sabem o quê? Eu ouço-vos em casa. E depois olhem, sei que ainda por cima que está a verdade. Está a correta. Agora vamos fazer uma família de palavras. Recordam-se? Como eram as famílias de palavras? Já percebi que tens acompanhado os nossos blocos. Fico feliz, especialmente se estiverem a ser úteis para ti. Primeira palavra, pedir. Já coloquei lá uma, que é peditório. E depois poderia ser o quê? Pe, pedinte. Pão. Vamos pensar em duas palavras. E olhem, eu vou-vos dizer aquelas em que pensei. No padeiro e na padaria. Sal, salina. Saleiro. Pedra, pedreira. E pedrinha. E casa, casota. E casaril. Já sabem que existiam outras. Resumo do nosso bloco. O que fizemos hoje? Estivemos a rever as regras de translineação. O correio eletrónico e o convite. E a trabalhar o conto tradicional. E agora o nosso desafio, antes de terminarmos. Peço-te que ilustres o conto tradicional que estivemos a ouvir e que faças a sua legenda. Mostra o teu trabalho à turma e a fixa ou na sala de aula ou na biblioteca da escola. Para quem está em casa, a fixem em casa num sítio que seja bom, que os vossos pais não se importem. Pode ser. E agora, vou despedir-me. Até o próximo bloco. Espero que te mantenhas em segurança e não te esqueças de lavar as mãos com água e sabão.